Ouvir dizer Um bombo e uma mulata E um trombone de prata O frevo conviverá Pode acabar o petróleo Pode acabar a vergonha Pode acabar tudo enfim Mas deixem o frevo pra mim Pode acabar o petróleo Pode acabar a vergonha Pode acabar tudo enfim Mas deixem o frevo pra mim Ouvir dizer Que o mundo vai se acabar Que tudo vai pra cucuia O sol não mais brilhará Mas se deixarem Um bombo e uma mulata E um trombone de prata O frevo conviverá Pode acabar o petróleo Pode acabar a vergonha Pode acabar tudo enfim Mas deixem o frevo pra mim Pode acabar o petróleo Pode acabar a vergonha Pode acabar tudo enfim Mas deixem o frevo pra mim Por favor even Por favor! Para a vergonha Pode acabar o petróleo Pode acabar o petróleo Muito bem Obrigado.